Em meio ao caos, existem histórias que motivam principalmente os profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia. O vídeo que nós vamos exibir agora reforça essa retribuição ao trabalho de quem luta diariamente pela vida. A esposa do Sr. Felipe, um dos recuperados aqui na nossa cidade, em Parnaíba, a Sra. Maria, agradece todo o cuidado dedicado no tratamento do seu esposo. Eu sou a esposa do Felipe Cedã, paciente do EDA, que venceu o Covid. Eu queria agradecer de coração toda a equipe do Hospital EDA, todos os profissionais do Hospital EDA. Quando meu filho chegou aqui sem ele, eu me senti uma angústia muito grande, um sentimento de incapacidade. Me perguntando, meu Deus, e agora? Mas, eu não sabia que lá no hospital onde ele estava tinha anjos. Anjos que deram tanta atenção, tanto carinho, tanto conforto para ele, para ele fortalecer e se curar. Essa mensagem, eu queria dizer para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que o Felipe passou. Tudo vai dar certo. Acredite, confie no Senhor que tudo vai dar certo. O milagre acontece. Deus disse que se pedir, ele dá. Foi isso que eu fiz. Então, hoje, eu só quero agradecer a todos vocês. Dizer que meu marido disse para mim que foi muito bem tratado. E que a tristeza que ele tem é de não poder ter dado um abraço nenhum. E não conhecer o rosto das pessoas que cuidaram dele. Muito obrigado por estar com ele quando eu não pude estar. Quando os filhos dele não puderam estar. Muito obrigado. Muito obrigada a toda a equipe. Toda a equipe. Em especial, os enfermeiros que passaram mais tempo com ele. Todos. Mas todos foram profissionais. A vocês, só gratidão. Obrigado.